Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de me receber mais uma vez aí, na sua casa ou aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Eu quero hoje, já rapidinho, sem delongas, só te agradecer, claro, todos os dias eu te agradeço pelo privilégio, pela honra que você me dá. Isso aqui não é uma qualquer coisa, é realmente um privilégio, é uma honra de você me receber na sua casa e me permitir fazer parte um pouquinho da sua vida. Então, se esse vídeo chegou aí, é porque, de alguma forma, Deus permitiu. Eu sempre oro, sim, para que os meus vídeos cheguem e sejam direcionados para pessoas que o Senhor deseja abençoar e edificar. Amém? Então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por fazer parte da minha vida. Eu te abençoo, em nome de Jesus. E eu tenho gravado aqui uma série de vídeos, porque o Senhor tem me revelado e falado sobre as maldições, tenho falado muito sobre as maldições que, infelizmente, feriram por séculos a nação brasileira e também as maldições territoriais, os momentos de cada estado, cada situação, cada espírito malíquo que tem amarrado, que tem gerado algum tipo de transtorno. Claro que tudo isso resumidamente, porque se a gente for falar sobre esse tema, seriam horas e horas e horas de gravação. Mas eu já comecei a falar de alguns estados, quero falar hoje de mais dois estados. Quero falar de mais dois estados. Mas antes eu queria te orientar o seguinte, dizer o seguinte, o que é uma maldição? A própria palavra já diz, palavras mal faladas, maldição. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Toda maldição precisa de um terreno onde ela possa ser fertilizada, onde ela possa criar raízes, crescer e produzir. Então, por isso que a Bíblia é muito clara. Maldição sem causa não se cumpre. Então, precisa ter uma razão, um porquê. E precisa também vir de uma série de situações, uma série de sentimentos. Eu já até compartilhei aqui, acho que já compartilhei, não me lembro agora, mas devo ter compartilhado ou em lives ou em vídeos. O Brasil foi gerado em cima de muita mágoa, de muito sentimento ruim. Imagina a família de Dom João VI sair de toda a pompa que eles tinham lá na Europa, lá em Portugal, uma vida extremamente rica, uma vida extremamente cheia de pompa. E, de repente, por conta das invasões, das guerras, de um risco iminente de perderem ali a sua vida, a sua cabeça, eles saem e vêm para cá, eles vêm para a colônia, que é o Brasil. E eles não vieram aqui com alegria. Você imagina alguém sair de todo o conforto, daquele momento, claro, e vir para uma terra onde tudo... Se a gente disser precário, a gente ainda vai estar errando, porque não era nem precário, porque não tinha nada aqui. Então, aquelas mulheres vieram feridas, magoadas, iradas, o próprio rei, enfim, toda a família real, as pessoas que acompanharam, vieram com muita raiva, com muita ira, com muita mágoa. E tudo isso foi lançado sobre o Brasil. Por mais que o Brasil é uma terra linda, maravilhosa, ele, durante muitos anos, foi amaldiçoado pelas pessoas que vieram de fora. Sem contar o derramamento de sangue que houve aqui, dos índios. Muita coisa aconteceu aqui, muito sacrifício aconteceu aqui de inocentes. E, amado, se tem uma coisa que abre brechas no campo das maldições, é o sacrifício de inocentes. É a maldade. Quando dentro de um lar existe maldade com criança, com adolescentes, com pessoas debilitadas, isso dá uma legalidade para o inimigo terrível, terrível. Mas, enfim, a gente vai falando sobre isso, vai esclarecendo um pouco mais. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. A gente vai procurar estar lendo e te ajudando também. Por mais que tenham, por mais comentários que tenham, a gente vai tentar acompanhar todos e responder para vocês. E o senhor me mostrou, hoje, eu queria falar sobre dois estados. Falar sobre o estado do Ceará. Orando, o senhor me mostrou algumas áreas que o estado do Ceará, o que acontece ali no Ceará é que são resultados de maldição. O Ceará é um estado muito sacrificado com a seca, com a seca, com a escravidão. E tudo isso foi gerado por conta do quê? Dos maus tratos. Houve uma resistência muito grande de indígenas. Depois houve muita escravidão também no estado do Ceará. Senhores de engenho, essas coisas amadas. E o inimigo, ele gerou no estado do Ceará um sentimento. Se você começar a observar, há um sentimento que durante muitos anos, muitas décadas, foi o perfil do cearense. O vitimismo, o sentimento de vitimismo. Miséria, miséria. Então, um povo muito insensível emocionalmente falando. Sabe? Pessoas que não se sentem acolhidas, não se sentem amadas, e por isso também não conseguem amar de fato, de verdade. Porque é muito sofrimento. Muito sofrimento. O inimigo, ele tornou o coração do cearense muito seco. Durante muito tempo. Acredito que hoje já tem sido diferente. Porque muitas dessas maldições já têm sido quebradas. Mas a partir dessa informação, você que é cearense, olhe muito para quebrar de vez esse sentimento nos seus filhos, nos seus netos, nas próximas gerações. Que esse sentimento de vitimismo, que gera nas pessoas aquela incapacidade de acreditar que pode, sobre o Ceará foi lançado muita palavra de maldição nesse sentido. Um estado que não vai crescer, que não vai produzir, porque não chove, sertão cearense, sertão cearense. E aí vem a literatura e acaba também trazendo muito disso sobre o Ceará. Mas em nome de Jesus. Nos meus vídeos eu também quero liberar palavras sobre os estados. E sobre o Ceará eu quero decretar a palavra de cura, a palavra de libertação e de liberação de bênção e de prosperidade. Em nome de Jesus. Satanás não terá mais domínio e nem legalidade sobre o estado do Ceará. Em nome de Jesus. E uma coisa que o senhor mostrou, muitas doenças, amado, cardíacas. E também depressão, sobretudo depressão nos jovens. Muitos jovens deprimidos no estado do Ceará. E muita doença cardíaca. Muita doença cardíaca, pressão alta. Pessoas que sofrem muito. E muitas mortes acontecem por conta de problemas cardíacos. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, este mal está cancelado. Nós unimos a nossa fé para desligar toda a maldição. E declarar que o Ceará pertence a Jesus Cristo. Será um grande estado. Uma honra para a nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo. Você, cearense, pare de permitir que o inimigo enche o teu coração desse sentimento ruim. Outro estado, amado, é o estado de Minas Gerais. O senhor me mostrou também, por conta de traição. Muito espírito de traição, amado. Demônios que agem na área da traição. Traição na política, traição conjugal, traição nos negócios. Então, é um espírito que trabalha muito com dificuldades de identidade. O mineiro tem muita dificuldade em focar na sua identidade. Até o fato de ser lançado sobre o mineiro, aquela história de ser caipira, o vocabulário do mineiro e tal. Tudo isso, amado, fez com que o inimigo colocasse amarras num estado tão rico, tão poderoso. Depois vieram, uma das maldições foi imposta pelas questões políticas. Aquela tal daquela política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. E essa rivalidade, e que sempre gerou em Minas Gerais uma certa insegurança. Uma certa insegurança, medo. Um sentimento de inferioridade. Ah não, São Paulo, sempre mais poderoso. Minas Gerais, sempre no segundo plano, sempre ali com menos evidência. E aí, Minas Gerais nunca foi protagonista. Sempre foi coadjuvante. E isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Então nós temos que quebrar essa fortaleza em nome de Jesus Cristo. Quebrar toda essa fortaleza. E o que o Senhor mostrou é uma das doenças, aliás, de um modo geral. Há uma incidência muito grande. Amado, isso é o que o Espírito Santo tem me mostrado. Uma incidência muito grande do estado de Minas Gerais, De doenças relacionadas a baixa imunidade. Então, é muito frequente. Crianças, adultos e idosos, muito resfriado. Doenças autoimunes. Muitas doenças ligadas a baixa imunidade. Justamente por causa dessa insegurança. Essa instabilidade emocional. Esse medo. Quer dizer, Minas Gerais sabe que tem poder. Que tem autoridade. Mas, ao mesmo tempo, tem medo de se impor. E de determinar. Os seus políticos. Muitos políticos mineiros têm medo de se impor. Têm medo de se levantar e dizer. Agora as coisas vão acontecer. Então, muitas vezes, coisas grandes vieram de Minas Gerais. Mas, o inimigo sempre cortou. Sempre cortou. O que o Espírito Santo me mostra também. É um espírito que a gente chama de espírito do aborto. Elege um presidente da república, mas ele não toma posse. Elege tal pessoa, mas não vai pra frente. Começa tal projeto e não termina o projeto. A partir de hoje, em nome de Jesus. Minas Gerais será um estado protagonista de grandes transformações da nação brasileira. E você, mineiro, se levante. Você não é só um caipilho na beira do caminho. Você é, sim, herança de Deus na terra. Joia preciosa. Olha só. Um dos estados mais ricos em minério. Em pedras preciosas. Isso não é à toa. Você, mineiro, é uma joia preciosa de Deus. Então, te levante. Prospere. Faça a diferença. Em nome de Jesus. Amém, amados? O vídeo ficou um pouquinho longo. E eu não gostaria que ficassem muito longos. Então, eu vou parando por aqui. Mas deixe o seu like. Faça o seu comentário. Se inscreva no canal. Em nome de Jesus. E compartilhe, amados. Você tem amigos aí no Ceará. Em Minas Gerais. Eu acho que tem um vídeo já que eu falo da Bahia. E já vou estar gravando aí já uma série. Provavelmente, diariamente, eu estou soltando aí alguns estados. E a gente vai completando todos os estados da nação brasileira. Em nome de Jesus. Tá bom? Beijão grandão. Abração bem fortão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.